E o próximo a parada, São Paulo, as forças de segurança do Estado realizam neste momento uma operação integrada. O foco, desarticular a logística do crime organizado em diversos pontos do centro da cidade, da maior cidade do país, de onde fala Beatriz Manfredini. Oi Beatriz. Oi Colombo, pois é, é uma operação que começou agora há pouco, às 9 horas da manhã, com participação do GAECO, que tem justamente ali como objetivo desarticular organizações, criminosos organizados, Polícia Civil, Polícia Militar e Ministério Público do Estado de São Paulo. No total, são mais de mil agentes nas ruas, de acordo com essas forças de segurança e cerca de 200 mandados de prisão, de busca e apreensão, de bloqueio de bens. O objetivo é tentar sufocar o tráfico de drogas na região central de São Paulo, mais especificamente sufocar o tráfico que chega na chamada Cracolândia, né? Onde ficam ali os dependentes químicos, no que são chamadas de cenas abertas de uso. O que a gente tem em números, até o momento, dessa operação que começou, então, há cerca de 5 minutos, são o seguinte, olha, 117 mandados de busca e apreensão em muitos endereços da região central de São Paulo, 7 mandados de prisão, 46 de sequestro e bloqueio de bens e suspensão de atividade econômica de 44 prédios comerciais. Esses prédios que vão perder a licença serão lacrados pelas autoridades para que as atividades ilícitas não voltem a acontecer. São prédios comerciais, então, usados ali justamente nesse momento do tráfico de drogas. Esses prédios serão lacrados, mas é importante a gente dizer que tem pessoas morando nessas localidades. E aí o que acontece? Além dessa operação que ocorre, então, com as forças de segurança, Prefeitura de São Paulo e Governo do Estado disseram que estão enviando agentes responsáveis para os locais, justamente para acolher as pessoas que podem estar nesses prédios que vão ser fechados. As pessoas serão encaminhadas para centros de acolhimento ou do Estado ou da Prefeitura e dependentes químicos que estiverem por lá e assim quiserem, eles podem ser encaminhados também para o hub de cuidados a dependentes químicos. A operação, então, ocorre neste momento aqui na região central de São Paulo. A expectativa é que uma coletiva de imprensa aconteça no início da tarde, provavelmente no Ministério Público do Estado de São Paulo, com a presença do Governador do Estado, Tarcísio de Freitas, e do Prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes. A gente está acompanhando essas informações ainda iniciais. Colômbia, a qualquer momento, voltamos aí com novidades para vocês. Combinado, Beatriz Manfredini, qualquer novidade é só nos chamar.